Música Bom, aqui ao meu lado a Adriana Nogueira, ela que é coordenadora do curso de agronomia aqui da Unifaema, vai falar um pouquinho sobre esse evento Caravana Embrapa, hoje aqui falando sobre solo, professor, um tema muito importante para os agricultores e também para os alunos de agronomia aqui da Unifaema, né? Sim, um tema assim extremamente rico, porque a fertilidade do solo, tudo começa nos nossos solos e trazendo esse conhecimento não só para os alunos, para os produtores e para o nosso município, porque essa Caravana, ela passa em três cidades só do nosso município e Ariquemes foi contemplado com essa palestra que vai enriquecer o conhecimento de todos hoje. Não só Ariquemes, mas inclusive aqui a Unifaema recebendo no seu auditório a palestra, isso vem a facilitar também para os alunos aqui, né? Sim, nossa, para nós foi uma honra, porque os nossos alunos também podem participar, principalmente os que já estão em fase de formação e os outros parceiros que também todos estão aqui hoje para contribuir também com esse conhecimento adquirido. Professora, interagindo um pouquinho com o assunto sobre solo, né? Nós temos aí uma safra de agrônomos que está sendo lançada no nosso mercado de trabalho. A questão do solo aqui em Rondônia, no Vale do Jamari, é um gargalo para a nossa produção, na sua opinião pessoal, ou não nosso solo é favorável? Na realidade, os nossos solos, todos eles têm alguma alteração para ser feita, mas com os nossos profissionais isso acaba não sendo mais um gargalo, né? Então, por isso que não só os que estão formando, mas os que já estão no mercado de trabalho conseguem fazer toda essa contribuição e suprir esse nosso solo que sempre precisa de algum nutriente. Na sua opinião, a questão da apreensão da informação em relação aos nossos alunos. Rondônia, Ariquemes, está produzindo bons profissionais nessa área? O que o agricultor, o produtor pode esperar dessa safra de profissionais que está sendo lançada no mercado? É, eu fico muito até feliz por responder essa pergunta, porque nós já formamos três turmas, não só nós, mas o Instituto Federal também forma, e o que a gente vê hoje é que todos os nossos alunos e os que estão saindo estão entrando nesse mercado de trabalho e o produtor está aderindo, mesmo eles sendo mais novos, saindo agora. Por quê? Porque são filhos de produtores, também já mexem com a terra, com o solo. Então, assim, está tendo uma grande adesão, graças a Deus, de todos, não só os do Unifaema, mas de todos os alunos da nossa região. Qual a importância, tanto para os alunos quanto para os agricultores que estão aqui presentes, de receber informações externas como essa? Porque é uma caravana que veio de fora, traz informações diferenciadas, vem coletar informações também. Qual a importância disso? É, isso é uma coisa que é legal, eles não só trazem, como a senhora disse, a informação, eles também levam um pouco da experiência desses produtores, desses profissionais da nossa região. E essa troca de conhecimento faz com que todos os lados ganhem, porque o produtor acaba tendo um conhecimento, vai aplicar algo novo, principalmente em relação às novas tecnologias, novas variedades. Então, hoje a gente está aí com os drones já, tomando grande parte de aplicação dos pesticidas, dos adubos. Então, isso traz para todo mundo uma grande alavanca e aumentando a produtividade do que vai ser plantado. Bom, Ariquemes e Vale do Jamari eram, era ainda, é um grande produtor na área da pecuária. A soja, eu até brinquei com a Toniele da ProSoja, que a soja veio sem pedir licença e é nova aqui no estado. Ela falou, olha, mas eu já produzo soja aqui há 10 anos. Na sua opinião, a questão da introdução da soja, do cultivo da soja, nós já tínhamos o cultivo do milho aqui, mas agora, com força total, o cultivo da soja, a importância disso para a nossa região. É, a gente tem notado que tem crescido cada vez mais, mas o produtor que tem a soja, ele tem o milho, ele tem uma pecuária. Então, assim, o que a gente vê é que sempre cabe mais uma produção, mas a soja vem trazendo uma demanda muito grande, tanto de importação para exportação, e faz crescer a nossa região do Vale do Jamari, que é extremamente rica em produção. Em questão do curso, né, o curso de agronomia ofertado pela Unifaema, quem tem interesse em ingressar no curso pode obter informações aonde? Isso, quem tiver interessado pode obter informação no nosso WhatsApp, ou via página www.unifaema.edu.br, ou aqui mesmo na Secretaria da Instituição. Bom, ao meu lado, o Matheus Folador, ele que é gerente regional da EMATER. Matheus, um evento super importante, falando sobre o solo, caravana Embrapa. Embrapa sempre um grande parceiro do produtor. Qual a importância de termos ações como essa aqui em Ariquemes para os nossos produtores, para os nossos alunos? Exatamente, a Embrapa, que é um instituto de pesquisa, ela que desenvolve novas variedades de culturas, e essas parcerias com os órgãos de assistência técnica, no caso EMATER, Secretarias Municipais de Agricultura, instituições de ensino, fazem com que as informações consigam chegar até o produtor, e o produtor aplicar na sua realidade. Então, esses eventos são muito importantes. Nós que já somos um Estado referência em produção, tratando melhor o solo, a gente consegue aumentar essa produção e essa produtividade, permanecendo de forma sustentável, que também é uma grande característica do nosso Estado. Matheus, na visão da EMATER, o agro já é muito forte no Brasil inteiro, eu até estava brincando agora há pouco aqui com o entrevistado anterior em relação à crise, pandemia, todo mundo foi atingido pela crise, não só o Brasil, o mundo inteiro, todos os setores, mas o agro cresceu na pandemia, cresceu na crise, enfim. A sua visão como a EMATER em relação ao agro aqui de Rondônia, é forte, está forte, está decaindo, qual a sua visão? A pandemia trouxe grandes desafios, e mais do que nunca provou a importância e a dimensão do agronegócio. O agro não parou em momento algum. Nós temos no Estado um agro muito forte, é a mola mestre do nosso Estado, nós temos uma agricultura familiar muito forte também, é ela que produz os nossos alimentos para a mesa, desde o café da manhã até a janta. Então o agro demonstra uma atividade relevante, importante e fundamental para todos nós, seja produtor, técnico, para o Estado todo, é ele que movimenta a nossa economia. Matheus, como a EMATER, quais as informações que a EMATER vem trazer para auxiliar o nosso agricultor aqui do Vale do Jamari a implementar produções em todos os sentidos, não só na questão da produção de soja, que é o que se está falando bastante agora, mas é como você mesmo disse, Rondônia é um Estado que produz muitas coisas, tem várias produções. Qual o apoio que a EMATER vem dar a esse agricultor de pequeno, médio, grande porte? Nós temos trabalhado aí as políticas públicas das principais atividades dos nossos produtores da agricultura familiar e hoje se destaca o leite, o café, o cacau, então a gente tem que conseguir fazer o produtor produzir mais, trabalhando menos, porque os nossos agricultores familiares estão ficando velhos, estão envelhecendo, então a nossa missão, que eu digo sempre, é a dos nossos parceiros também, agricultura, instituições de ensino e de pesquisa, é manter esse produtor, esse agricultor familiar na propriedade, conseguir que o filho dele permaneça lá, para que a gente continue tendo uma agricultura familiar muito forte aqui no nosso Estado. Para isso a informação é o melhor caminho, Matheus? Exatamente, assistência técnica, extensão rural e as políticas públicas do governo, do município, do Estado e federal. Então é isso que cabe a nós extensionistas, levar assistência e a política pública a esses produtores. Matheus, quem quer ter mais informação, um auxílio da Emater para poder implementar essa pequena produção, melhorar, aumentar a produtividade da sua pequena propriedade, aonde que pode ter informação? Pode procurar a Emater mais próxima, nós temos aí 72 escritórios em todo o Estado, aqui no Vale do Jamari nós temos 12, em Ariquemes nós temos a nossa equipe, o escritório local fica ali na JK. Então é só procurar uma das nossas equipes que nós, prontamente, dentro da nossa capacidade humana, iremos atender a todos. E a gente não poderia sair desse evento tão importante sem falar, claro, com um agricultor, um representante da classe. Ao meu lado aqui o Sr. Osvaldo, quem não conhece o Sr. Osvaldo? Hoje está de máscara, né Sr. Osvaldo? Eu não estou muito bem de saúde, tem que estar usando máscara, tá? Sr. Osvaldo, um grande produtor de jabuticaba aqui em Ariquemes. Quem não lembra, né, a gente já fez várias matérias na propriedade dele, falando sobre o sucesso que é a produção da jabuticaba. Sr. Osvaldo, hoje falando aqui sobre solo, né, e o senhor conhece muito bem com a importância de se tratar bem o solo para ter uma alta produtividade, não é isso? É verdade. O solo aqui, se não houver uma correção de solo, que seria a calagem, né, tem que fazer essa calagem, que é a aplicação do calcário, que é para você equilibrar o solo. Aí depois vem os nutrientes, né, que você vai ter que usar umas fórmulas de NPK, que é vital, né, para a planta. Aí vai ter que obedecer as fórmulas que os agrônomos técnicos indicam, né, usar também os micronutrientes, que tudo faz parte de ter um solo equilibrado, né. Você tendo esse solo equilibrado e você irrigando ele também, você vai ter sucesso em tudo que você plantar, seja hortaliças, seja frutas, é dessa forma que você se procede bem dentro de um solo rico, né. Sr. Osvaldo, a gente, não só a gente, como todo mundo que nos assiste já conhece, já sabe o sucesso que é a sua produtividade lá da jabuticaba. O senhor também faz um trabalho específico do solo lá? Ah, tem que fazer, né, porque senão aí a planta dá deficiência e aí a quantidade e a qualidade da planta fica muito deficitária, né. Então eu vou muito nessa parte aí de equilibrar o solo, tem que estar corrigindo, jogando o adubo químico, o esterco de curral, que é o que tem aqui em farturas aqui, né. Tem que ter isso aí. Se você não fizer esses procedimentos, nem adianta você plantar, porque o nosso solo aqui é muito pobre em fósforo, né. Aí você usando todos esses métodos de adubação química, adubação orgânica, aí você vai ter um solo rico, aí é só sucesso no plantio, né. Sr. Osvaldo, o senhor hoje assistindo aqui a palestra, falando sobre solo, qual a importância de eventos como esse, trazendo informações, e inclusive eles vêm de fora, né, Caravana Embrapa vem de fora, para aqui, para Ariquemes, trazer informações novas. Qual a importância de eventos como esse para o produtor aqui de Ariquemes? A grande importância é porque a gente sai daquela mesmice de antigamente, você não tinha conhecimento e plantava sem uma orientação técnica, então a gente apanhava muito, né. Agora com essas reuniões que estamos fazendo aí, essa parceria com a Embrapa, parceria aqui com o município, com a prefeitura, a gente está ficando mais inteirado, então você não faz mais loucura nos plantios e vai plantar dentro de uma técnica, né. Então essas reuniões que estamos fazendo aqui é muito importante, vai deixar o agricultor mais consciente no sistema de plantio, o sistema de tratos culturais, né. É por aí que a gente cresce dentro da agricultura. Sr. Osvaldo, para a gente encerrar a nossa entrevista, fala para nós qual vai ser o próximo, a próxima produção que o pessoal já vai ter acesso liberado à sua propriedade lá para experimentar a deliciosa jabuticaba do Sr. Osvaldo. Então, eu sempre marco o meu evento, eu conduzo a jabuticaba, você tem que induzir ela com água, né, que é o período da seca, é fortíssimo, mês de agosto. Então eu irrigo ela dia 1º de agosto, quando é mais ou menos dia 4, dia 7 de setembro é o auge da colheita. Então é a hora que eu sou muito visitado, né, vem pessoas de várias partes do estado, já vem pessoas aqui de São Paulo, já tive visitas até de americanos e portugueses aqui dentro da minha área de jabuticaba, dentro desse evento, né. Então, também não vai ficar restrito só em jabuticaba, eu vou ter também ali muitas frutas, né, água de coco eu vou ter, vou ter a banana e outras frutíferas que eu vou estar tendo na época, porque as pessoas quando for lá não aproveitam a viagem, né, ela vai ter a jabuticaba e outros produtos que vai estar juntando-se, né, fazendo um... tendo mais, a vinda da pessoa aproveita mais, né, certo? Muito bem, o Canal 35 vai estar divulgando, Sr. Osvaldo, o dia que já tiver a produção liberada para o pessoal visitar, agradeço a sua participação. Sim, e eu também agradeço muito o empenho de vocês, essa parceria, vocês me ajudam muito com essa divulgação. Se não é vocês, ficaria bem complicado para mim trazer o povão lá dentro, porque lá vira um turismo rural na época, certo? Música 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 Música